Rosilene e Laura, que trabalham conosco aqui no Projeto Turma que Faz. Elas são multiplicadoras da sabedoria do sítio histórico Calunga dentro do Projeto Turma que Faz. Elas vão dançar um pouquinho da sussa com a gente. E o Jefferson, jefinho... Tô aqui, Narelle. Passou na buraca e vai tocar pra gente. Então, vamos lá com vocês, a sussa do sítio histórico Calunga. O pau-pereira, pau-pereira, é um pau de opinião Todo pau floresce e cai, só o pau-pereira não O chamego da morena é quente, é quente A mego da morena é que mata a gente A mego da morena é quente, é quente A mego da morena é quente, é quente O chamego da morena é quente, é quente O chamego da morena é que mata a gente O chamego da morena é quente, é quente O chamego da morena é que mata a gente O meu boi morreu, o que será da vaca? Pinga com limão morena pra curar ressaca O meu chamego da morena é que mata a gente . Pau Pereira O chamego da morena é quente, é quente 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 Tchau.